E olha, mais quatro cruzamentos ganharam bolsões para motociclistas em Londrina. A medida tem gerado mais segurança para os condutores. Quando o sinal estiver fechado, fica todo mundo separado. Pedestres na faixa, motociclistas depois e, por último, os carros e veículos pesados. Invadir o espaço exclusivo é infração de trânsito. Os bolsões para motos foram implantados em mais quatro cruzamentos. 10 de dezembro com Tremembes, 10 de dezembro com Portugal, Avenida Lúcia Helena Gonçalves Viana com Brasília e Rua Vicente Feijó com Brasília. Quem usa a moto como meio de transporte, aprova. Funciona, funciona bem sim. Porque a gente vem de lá, consegue já parar aqui e sem atrapalhar o povo que vem atrás, né? Porque adianta, a gente fica na frente, sai da frente e não atrapalha os carros que estão atrás. Excelente, é bom. Porque a hora que você vai sair, sempre os carros ficam estrovando, você já sai reto, vai embora. Segundo a CMTU, a iniciativa deu tão certo e também diante de pedidos dos próprios motociclistas, que já está em estudo, a implantação de novos bolsões em dois pontos da cidade. No cruzamento da Rua Mangaba com a Avenida das Laranjeiras, na Zona Leste, e também no cruzamento da Rua Bahia com a Avenida Brasília, a BR-369. Pontos estratégicos onde há uma incidência maior de veículos e motos e pedestres em cruzamentos, que há uma incidência grande também de acidentes. Então nós estamos querendo evitar, isso aí é uma prevenção para que não aconteça esses acidentes e que haja uma maior visibilidade de todos no cruzamento. Então essa é a importância da implantação desses bolsões, para que a gente tenha mais segurança nesses cruzamentos. O projeto de lei criando os bolsões foi aprovado em 2019. O primeiro deles, na Avenida 10 de Dezembro, perto da rodoviária, foi implantado em fevereiro de 2021, como forma de dar mais segurança na saída dos semáforos e até evitar acidentes de trânsito. Esse primeiro momento foi importantíssimo, nós conseguimos diminuir ali os números de possíveis acidentes que incidam com motos e pedestres, então nós resolvemos estender a outros locais que também são locais de grande movimentação, até porque as motocicletas cresceram em muito número aqui em Londrina, então nós temos que ter um olhar atento também a esse tipo de locomoção para que a gente possa ter um trânsito cada vez mais seguro e todos possam transitar com segurança e a gente poder salvar vidas.